Acorda! 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 Acorda, rapaz! Fala, galera! Beleza? O negócio é o seguinte... Cruzado! Já é o terceiro vídeo que eu recebo de atletas profissionais olímpicos O último foi olímpico Que o cara não sabe bater o cruzado Tô falando sério, eu vou mostrar pra vocês E é assim, sabe? Parece zoeira, mas é assim... O cruzado do cara tá uma merda Não posso falar isso, porque senão ele pode me processar Mas tá mal pra caralho Tem um outro amigo no sparring que eu botei... Péssimo! Pode até botar os dois Então, a partir de hoje você não vai mais ter esse erro Eu vou arrancar de vocês, estirpar de vocês, extrair de vocês O erro do cruzado fraco O maldito cruzado fraco Então galera, muito bem Como sempre, com muita propriedade Eu estou fazendo um vídeo que foi pedido por vocês telespectadores Vocês mandaram pra mim vários vídeos de cruzado Eu fiz um vídeo uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem E ainda tinha cabelos Onde eu ensinava como fazer o cruzado perfeito Parece que esses atletas que estavam errando Não viram esse vídeo Como eles não viram, eu vou fazer outro Ainda mais legal Onde eu vou ensinar com o meu amigo Bob Que acabou de acordar, tá com essa cara de sono Para que vocês não caiam nessa grande armadilha do cruzado fraco O nome desse vídeo é Seu cruzado é fraco Por quê? Vamos descobrir agora Primeira coisa que você tem que entender Como funciona o corpo humano Como funciona o golpe que você vai bater Que é o cruzado necessariamente Como funciona o cruzado? O cruzado é um golpe lateral Mas, independente dele ser lateral ou não Ele usa... Espera aí pra passar a moto Ele usa o seu corpo para bater Ele precisa do seu corpo para bater Você não bate cruzando assim Não Você bate aqui, ó Você usa o corpo Você usa o seu corpo para seu favor Claro que eu não estou batendo cruzado Porque eu só quero que vocês vejam o corpo trabalhando Ó Beleza, entenderam? Não precisa filmar a perna não, Bruno Porque eles tem que saber o que é cruzado Porque eu já ensinei no vídeo cruzado perfeito Esse vídeo é para corrigir e entender o erro Para que você não erre mais E que você não tenha mais o cruzado fraco Fraco Entenderam? Muito bem Muito bem Quando você faz essa rotação Continua sendo a rotação em torno da sua coluna Logo A força Ela é lateral Lateral Né? O ângulo do seu ombro Vai determinar O ângulo de vetor De força Que você vai colocar no oponente É como cortar uma árvore Por isso que inclusive tem um exercício Que eu fiz num treino Treino de musculação O fortalecimento para o boxe Do Bruno Jordão Que eu fiz no meio de uma selva Que tinha até jacaré Tá no meu Instagram Tá no meu YouTube Procura aí Você vai achar Onde eu corto árvore e tal Quebro uns pedaços de toco Numa árvore Faço umas paradas malucas Mas por causa do movimento É esse movimento aqui ó Que é o que? O meu golpe O movimento é igual Só que a base é um pouco diferente Mas o movimento É a rotação em torno da coluna sempre Se você entende que o cruzado E se faz sentido para você Que o cruzado É um golpe que trabalha Com muita rotação lateral É mais que justo Que o final do ângulo De conexão com o seu braço Seja determinante Para qual é O melhor encaixe do golpe O que que eu quero dizer com isso Para as pessoas que não entenderam Nada do que eu falei agora O meu ombro vai determinar O melhor ângulo Para o meu braço Vamos encaixar o cruzado Que é isso aqui ó Mesmo ângulo Tá vendo? Não tem nada a ver Eu fazer uma rotação aqui Nesse ângulo Da cabeça dele E bater aqui Entendeu? Não tem cabimento Porque a força Tá pra lá E eu tô batendo aqui A mistela do cara Vai A força vai por causa da rotação Mas o melhor ângulo É sempre o ângulo reto Você viu como é feito o martelo? Como são feitas ferramentas Que fazem força Alavancas e coisas assim Sempre se trabalha com ângulos retos É 180 graus Que é o reto Totalmente Reto O ângulo reto é 90 graus Mas tipo Uma linha reta Ou 90 graus Que é o ângulo reto em si Não há perda de energia Esse que é o lance E quando não há perda de energia Você consegue transferir a potência Que você tem Para o golpe Que é o contato Tá? O erro está exatamente nisso Eu posso bater um cruzado Numa angulação assim? Posso Só que eu não posso bater um cruzado Nesse ângulo Se eu estou girando meu ombro Lateralmente Porque o meu braço vai acompanhar Se eu quero bater nesse ângulo Eu tenho que girar meu ombro para cima Seguindo sempre o ângulo da minha mão Aí está o segredo O segredo Do golpe Potente É Você trabalhar a sua rotação de ombro No ângulo da sua mão Que é onde está o contato Para você evitar Que você rotacione outras articulações Como a do cotovelo Na hora de bater Porque a rotação continua junto com o meu ombro Meu ombro não freia e para Ele continua Se ele continuar 1mm Aí eu já perco a força que era para estar Para cima Rotacionando para Lá Em direção à parede E aí o meu cruzado fica fraco E aí quando eu bater cruzado Eu vou bater fazendo isso Pan Perdi Pan Perdi Pan Perdi a força E às vezes eu nem percebo E às vezes eu nem percebo Porque isso acontece de tantas formas diferentes Durante a luta Que você não percebe esse detalhe E pode acontecer para cima também Que é o contrário Ó Ó O ombro Continua girando Você bateu o cruzado aqui ó E aí você perde a energia levantando o cotovelo Aí a sua mão vai fazer isso E passar Vai bater Em vez de bater aqui Bateu aqui ó Ela continua E passa Em vez de bater na linha Bateu aqui ó A energia continua E passa Você perde força Esse é o erro Como corrigir Eis o cheat code Antes de eu falar esse cheat code pra vocês Eu vou contar uma coisa pra vocês muito maneira Vocês estão ligados Que eu tenho uma plataforma de treino maneiraça Onde eu tenho um projeto chamado Boxe Elite Que eu ensino do zero ao avançado Onde eu tenho uma aula que é só de cruzado Onde eu te ensino a fazer isso aqui Eu e você Onde você pode fazer Uma aula por semana Ao vivo comigo E mandar direct pra mim Dos vídeos que vocês fazem em casa Treinando E eu vou corrigir É muito mais fácil aprender assim Foi pra isso que eu criei ela pra você Vem treinar com a gente Voltando agora Ao ponto fundamental Que é o cheat code O cheat code Como fazer pra eu bater o cruzado Angulado Sem perder força Ombro Se eu vou bater o cruzado aqui Ó Eu vou rotacionar meu ombro Na mesma direção Pra cima E não pro lado Porque o cruzado tá aqui Então a força tem que ir pra cima Então eu vou bater aqui ó Eu vou jogar meu ombro Pra cima Na rotação Na rotação Na rotação ele não vai reagir Ele acompanha a minha mão Se eu vou bater um cruzado swingado Eu vou jogar meu ombro Se ele é assim Eu vou jogar meu ombro pra lá ó Pra baixo Pra baixo Pra baixo E não pro lado Pra ele torcer o meu braço quase Eu tenho que fazer com que a minha mão Eu tenho que fazer com que a minha mão E o meu ombro Rotacionem Pro mesmo lado Sempre Pam Beleza Vou bater mais embaixo Pam Girei pra cima Beleza Vou bater pra baixo Pam Girei pra baixo Esse é o segredo Esse é o cheat code Que vai fazer Com que depois desse vídeo O seu cruzado Nunca mais seja fraco Certo? Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no meu Instagram Me amem pra sempre Entrem na minha plataforma Façam castelos Em meu nome Façam igrejas E orem a meu favor Amo vocês É nóis Maior canal de boxe da galáxia Maior plataforma de guerreiros Da internet E boxe